Eu pego até a morte E aí, só de luz que tá vendo só Eu já convidei esse dia E viga comigo, viga comigo Eu já convidei esse dia E viga comigo, viga comigo Ninguém precisa saber Uma voz só tem que ser vivida E aí, só de luz que tá vendo só Se alguém perguntar, eu nego que é a morte É pra mandar agarrar, se é escondido ou que também não sobe Deixa confidencial, e diga comigo Deixa confidencial